E como é que eu calculo o meu ciclo de caixa? Bem fácil, tá gente? O ciclo de caixa, dias, é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. E isso aí vai ficar fácil, tá? Eu vou explicar bem direitinho pra isso ficar bem fácil pra você. O que é o prazo de estocagem, o que é o prazo médio de recebimento e o que é o prazo médio de pagamento. Vamos pra um exemplo. Camisa já. Cada produto costuma ficar 30 dias em estoque antes de ser vendido. Os clientes costumam pagar a prazo e em média demoram 35 dias para pagar desde o momento em que fazem a compra. Paga seus fornecedores em um prazo médio de 25 dias. Então o meu ciclo, o seu ciclo, né? Eu vou colocando o meu, o seu ciclo de caixa seria 30, que cada produto costuma ficar 30 dias, ou seja, 30 dias do estoque, né? Mais 35, que é o prazo médio de recebimento. Então eles costumam pagar a você, a mim, em média 35 dias. Então 35 dias menos o prazo médio de pagamento, que eu tenho que pagar pra ele. Então 30 mais 35 menos 25, que dá igual a 40 dias. Então meu ciclo de caixa é de 40 dias. O que significa que a tua empresa, ela precisa, ela tem que pagar as suas contas 40 dias antes de receber o dinheiro dos clientes. Eu até coloquei 60 dias, mas nesse caso ficou até 40, né? Então fica um pouco antes, porém você precisa ter um mês mais 10 dias de dinheiro dos seus custos, da sua empresa toda, pra poder se manter e receber esse dinheiro. Entendeu? Então é isso, é o ciclo de caixa. Agora vamos lá, pra frente. Continuando. Exemplo 2, pra isso fixar. Conserto de TV. O conserto de TV, ela paga os seus funcionários, os técnicos que consertam a TV, no final de cada mês. Tendo um prazo médio de pagamento de 30 dias, beleza? Recebe dos clientes, em média, 5 dias após a realização do serviço. Não tem estoque, pois trabalha somente com a prestação de serviço. Então qual é o cálculo aqui? O estoque é zero. Então o prazo médio de recebimento é de 5 dias, menos 30 dias, que é o pagamento dos funcionários. Ou seja, ele tem menos 25 dias. O que é que significa? Significa que a empresa recebe dos seus clientes 25 dias antes de ter que pagar os seus fornecedores. E isso é espetacular, né? Isso é a melhor coisa que existe. Eu recebo antes de ter que pagar. Então isso é ótimo, tá? E na padaria que o João trabalha, como é que funciona o ciclo de faixa? Vamos lá. O estoque. O José, o dono da padaria, ele mantém os alimentos em estoque por aproximadamente 8 dias, tá? E as bebidas por 30 dias. Então o prazo médio de estocagem é de 19 dias. Deu pra pegar? José, dono da padaria, mantém os alimentos em estoque por aproximadamente 8 dias, as bebidas por 30 dias, então o prazo médio de estocagem é de 19 dias. A gente está levando em consideração essa fórmula, ok? Saída de caixa. José paga seus funcionários com prazo médio de 30 dias. As entradas de caixa. Metade dos clientes pagam a vista e a outra metade paga após 30 dias. Então o prazo médio de recebimento é de 15 dias, né? Se a gente faz 50 a 50, né? 50 paga a vista e 50 paga no final do mês, são 15 dias, né? Isso aqui é a realidade de muitas empresas, tá? Que vendem produtos e que vendem serviços, beleza? E o ciclo de caixa, prazo médio de estocagem, mais prazo médio de recebimento, menos o prazo médio de pagamento, fica 19 mais 15 menos 30, ou seja, fica igual a 4 dias. O que significa que ele paga suas contas 4 dias antes de receber o dinheiro dos seus clientes. A redução do ciclo de caixa e, consequentemente, da necessidade de capital de giro, deve ser uma meta do empreendedor, tá? Em resumo, sua meta deve ser receber mais cedo e pagar mais tarde. Esse é o lema. Receber mais cedo e pagar mais tarde.